Homem não chora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Quando eu fui a culpada Dessa morte E acabar Pois é que destruiu a minha vida Pois é que machucou o meu coração Me fez chorar E me deixou no peito Sem saída Vou indo embora Agora Por favor não implora Porque homem não chora Vou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você foi a surra Você fechou o meu coração Me faz chorar E me deixando perto sem saída Estou indo embora Por favor, não me implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora Por favor, não me implora Porque o homem não chora Por favor, não me implora A mala já estava fora Porque o homem não chora